E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Guilherme, eu estou aqui pra mais um vídeo no vídeo de galera, mais um vídeo aqui com o nosso saipa galera, então bora. No último episódio a gente tava muito ferrado no campeonato do Irã, eu vou simular esse jogo aqui, faço de grupo da Liga dos Campeões da UFC. Tipo, eu tô ligado que eu vou acabar sendo eliminado se eu simular, mas cara, o importante não é a Liga dos Campeões da UFC. Eu tô nem aí se eu for eliminado ou não, eu já tô eliminado na real. O importante é isso daqui, é a primeira divisão do Irã, olha em que posição a gente tá. Tá certo que se a gente ganhar o próximo jogo, a gente vai pra 20, 21, 22 e a gente vai tá em sétimo lugar, né? Sétimo ou sexto? Sexto lugar na real? Sim, mas cara, eles vão nos empanhar muito nisso daqui. Sinceramente, cara, vai complicar. A gente tem que ter, a gente tem que ficar numa posição em destaque no campeonato. Então bora galera, eu vou fazer aquele treco lá galera. De jogar o primeiro tempo e simular, simular não, e pausar o segundo. Então bora, olha o Max Mineiro, chuta é gol. Gol do saipa galera, bora. Início do jogo, os quatro minutos do jogo fora de casa contra o Sobham. Olha o Sobham chegando, chutou, tira a saga boa. Dezessete minutos do jogo, chance é do saipa, hein? Boa, Ani. Chuta é gol. Gol do saipa galera, bora. Dois a sério, dezessete minutos do jogo, ótimo. Vinte e três minutos do jogo, chance do saipa, hein? Ai meu Deus, será que tem como ainda? Nossa, imagina se tivesse como, pô, seria mó gulosa. Mas tá, tudo bem, 25 minutos do jogo, chance nossa, é só chutar assim que é gol. Gol do saipa, bora. Eu disse que era gol. Três a zero, era pra estar quatro a sério na real, né? Vai fazer o que, né? Quarenta minutos do jogo, chance do Sobham, hein? Ih, deu carrinho errado, chutou na trave e faltou, é gol. Gol do Sobham. Eles diminuíam o placar pra três a um. Quarenta e quatro minutos do jogo, chance do saipa, hein, galera? Cruzou. O Ani pegou. Faltou. Chuta é gol. Gol do saipa, galera. Bora, bora que bora, hein? Quatro a um, já. Acaba o primeiro tempo, bora começar o segundo, hein? Ah é, galera. Vou pausar. Voltamos, galera. Então, o jogo terminou cinco a dois. Agora que a gente já tá em sexto lugar mesmo, como a gente já tinha falado antes. Tem uma posição de destaque, na minha opinião. Então bora, o jogo tem de casa agora contra o Paikam. E no episódio de hoje a gente vai terminar essa temporada, beleza? São trinta rodadas, a gente já tá na décima oitava, dá pra terminar a temporada nesse episódio. Ó, chance nossa, galera. Crucei. Ah! Crucei mausão também, né? Vinte e um minutos de jogo, chance nossa. Será que dá pra marcar daqui? Chutou! O goleiro catou, porcaria, hein? Ó, vinte e seis minutos de jogo, chance do Saipa, hein? Bora que agora eu vou marcar, né? Porque eu não posso... Faço gracinha em todas. Pegou, passou, passou aqui. Passou aqui, correu, correu, chutou. É gol! Gol do Saipa, galera. Bora, bora que bora. Um, a série de vinte e sete minutos de jogo, ótimo. Acaba o primeiro tempo, um, a série, bora começar o segundo. Cinquenta e seis minutos de jogo, chance do Saipa, hein, galera? Chutou, é gol! Gol do Saipa, galera! Que golaço no cantinho, é cinquenta e seis minutos de jogo, dois, a série pro Saipa. Seiscentos e cinco minutos de jogo, chance do Saipa, hein? Olha o Max Mineiro, chutou, goleiro catou. É, esse goleiro é bom, esse goleiro não dá pra ficar chutando de longe que ele cata. Já deu pra entender isso. Setenta e quatro minutos de jogo, chance do Saipa. Boa, Ani. E gol. Gol do Saipa, bora, galera. Três, já sério, já. Eita, caramba. Putz grilo, eu me esqueci de pausar o vídeo. Agora já era, agora já era. Oitenta e um minuto de jogo. Agora já era, agora já era, né, pô. Era pra eu pausar, mas... Eu me esqueço, eu me esqueço. Três, já sério, beleza. Tamo em quarto. Cara, quarto lugar é uma poção muito de destaque. Então eu vou começar a simular mesmo. Eu tenho escassa na face de grupos aqui. Beleza, um A0 pra mim tá ótimo. Tamo, tamo, ficamos, terminamos em terceiro lugar. Beleza. Pra mim, ótimo. Ah não, porcaria. Ô bosta, por que que essas coisas ficam aparecendo pra mim? Não faz o menor sentido. Faz literalmente o menor sentido. Olha o camisque, galera. Setenta e oito de ouve, já tá um monstro. Bora simular esse jogo aqui fora de caça contra o Nasashi. Pô, ganhamos simulando. Ótimo, galera. Voltamos pra quarto lugar, hein. Bora, jogou dentro de caça contra o Sepaham. Sepaham. Tem tima, só tem onde eu sei. Pelo menos aqui no Irã, né. Ó, ganhamos um A0. Boa, ganhamos um A0, galera. Ótimo. Tamo em terceiro, hein. Jogo fora de caça agora contra o Meiz. Ah, tomamos. Tomamos de 1 a 0 pro Meiz. Tamo em quarto. Jogo dentro de caça pro Folad. Empatamos, beleza. Jogo fora de caça contra o Tractor, galera. Sério a Sério, tá? Ai, meu Deus. Logo você seleciona, maluco. Ah, ainda bem que esse cara selecionou isso. Me lembro que eu tenho que fender ele no fim da temporada, né. Deixa o Fê. Olha isso, galera. Eu tenho que fender ele. Porque provavelmente ele vai se aposentar na próxima temporada. Bora, jogo dentro de caça contra o Persepolis. Sério a Sério. Caraca, continuamos em quarto, hein. Ai, meu Deus. Do nada começou as eleições. Que bosta, cara. Que bosta. Do nada. Jogo fora de caça contra o Crodou. Contra o Codrou. Não é Crodou, não. É Codrou. Boa, ganhamos de 1 a 0. Ótimo. Com esse resultado, ainda estamos em quarto. Bora, jogo dentro de caça contra o Sanat e na Fit. Pô, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Ou dá pra perder, né. Também tem essa possibilidade. Ficamos em quarto por enquanto. Tem outros dois times empatados com a gente. Mas só que a gente tava na frente por causa do saldo de gol. E bora. Jogo fora de caça contra o Golgurá. E acaba o jogo 1 a 0. Ufa. Ufa. Cara, tem outros dois times empatados com a gente. 40 pontos. Bora, jogo dentro de caça contra o... Na Fit Soleiman. M Soleiman. Vou chamar só de Soleiman. Mesmo empatamos. Porcaria. Beleza. Um perdeu, o outro empatou também. Então... É, ainda tá tenso. Jogo fora de caça contra o Meish. Será, será? Ai... Putz Guilherme. Bora jogar esse jogo dentro de caça aqui contra o... Alumínio e o Araque. A gente só precisa que o Sanat na Fit ou perca ou empata. Ou perca ou empata. Ou perca ou empata. E a gente ganha. Faz 5 minutos. Jogo chance do Saipa. Cursou. Boa, Boane. Chutou. Não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não consigo acreditar. 11 minutos. Chute. Chance nossa. Será que esse goleiro é bom ou esse goleiro é ruim? É ruim. Gol do Saipa, galera. Bora. 11 minutos. Chute. Golaço nosso. Se fosse goleiro bom, ele catava. Bora testar o goleiro de novo. Chance falta. Chute. Chute. Gol do Saipa, galera. Gol do Maxi Mineiro. 21 minutos. Chute. Do alumínio. Alumínio é um araque. É um alumínio de araque. Uhul. É. Piadas top. Uhul. 30 minutos. Chute. Chance do Saipa. Chute. Gol do Saipa, galera. 3 a 0. Acaba o primeiro tempo. 3 a 0. Eu acho que o Saipa... Aqui, Ana. Eu vou usar... Ou... Sei lá. Nafit. Safit. Ou Safit. Nafit. Acho que é Safit. Nafit. Eu acho que eles estão perdendo e empatando, cara. Ó. Chance do alumínio de araque. Chute. Gol. Gol do alumínio de araque. Goleada. 5 a 1. Para classificar a gente. Para a gente. Para a... Champions AFC. AFC. Champions League. E o... Sanat... Safit. Sanat... Nafit perdeu. Ou seja, a gente está em 4º lugar. Em outras palavras, a gente foi para a próxima. Champions League. Da AFC. O que é muito bom. Porque eu acho que nessa próxima a gente tem sim chance de ser campeão. Ó. Fiz seu coube. Contra aquele treco ali. Tá. Tá. Al Sabade contra Al Ali na final. Eu acho que Al Sabade vai ser campeão. É. Al Sabade. Campeão da AFC. Champions League. Por 4 a 3 nos pênaltis. Depois do jogo normal ter dado 1 a 1. Cara. Eles estavam na nossa face de grupo. E eles nem chegaram na semifinal do Mundial. É muito difícil um time da Ásia, né. Da Ásia chegar na... Tão longe, né. Eu acho que não é Ásia, não. É África. Não. Também não é África. Ah, sei lá. Ó. América de Cali foi campeão de novo da Libertadores. Eu acho que eles já tinham sido, né. Não me lembro agora. Mas caraca. Isso é muito complicado, hein. Ó. Ganharam. É. América de Cali e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro não. Atlético de Madrid. Na final. Do Mundial. E? Quase. América de Cali ganhou. Atlilheiro foi quem? Foi o Sean Félix. Com dois gols. Em segundo lugar, teve... Marcos Rashford. Do Atlético de Madrid também. E o Rubem Dias. Com um gol do Atlético de Madrid. E quem de novo? Xadon Sancho. Um gol do Atlético de Madrid. E depois vem o Renan. Do América de Cali. Com um golzinho. Então é isso, galera. Foi de faz conta pra aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Passa no canal do Máquina de Futebol. O canal é muito top mesmo, cara. Eu aconselho muito vocês passem lá. O canal é de um grande amigo meu, né? Pô. Muito top ele. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. E tchau.